Saudações, bem-vindo ao meu canal! Confira neste vídeo, o unboxing, ligando pela primeira vez, configuração, dicas de uso e testes do novo Amazon Echo Spot 2024. E, claro, vamos comparar a qualidade do áudio com o Echo Dot 5ª geração. Este vídeo é perfeito para quem está pensando em comprar ou acabou de adquirir e quer saber como usar. Ficou curioso, não é mesmo? Então, fica ligado e confira! O pacote para o pedido de Sandro, realizado em 9 de julho, foi entregue a alguém na recepção. Contém do novo Echo Spot com Alexa 2024. Se não for inscrito, inscreva-se no canal do Doutor Saigon. Se está curtindo o vídeo, deixe o seu like. E, para completar, compartilhe o canal do Doutor Saigon. Muito obrigado! Bem-vindo ao canal do Doutor Saigon. Bem-vindo ao canal do Doutor Saigon. Bom, então aqui está. Na realidade, apesar do formato lembrar a Echo Pop, ela pesa mais do que a Echo Dot 5ª geração, é maior, por sinal, e possui o alto-falante de 1,73 polegadas. Então, é diferente da Echo Pop com relação ao que a gente está considerando aqui dentro. Com relação à tela, ela é sensível ao toque de 2,83 polegadas e com a resolução de 320x240 pixels. Aqui atrás, nós temos apenas a entrada para o cabo de alimentação. Aqui nós temos os comandos. E, como podemos perceber nestes furos, são as saídas para a captação dos microfones. O formato aqui da tomada é esse. Não segue o padrão brasileiro de três pinos. E é esse o tipo de conector. Que segue o padrão dos demais modelos Echo. Aqui nós temos o manual, bem ilustrado, em português. Processo bem simples. Fica aí no vídeo que eu vou mostrar a configuração. E vamos lá. Chegou a hora de configurar. Ligar pela primeira vez. Então, para você que adquire um dispositivo atualmente da linha Echo, o processo tem se tornado cada vez mais simples. Absurdamente simples. Basta ligar na tomada, aguardar um tempo. Aqui, no caso, ela já tem até a tela e já escancara aqui a possibilidade de você poder fazer a leitura desse código. E, se você não tiver o aplicativo instalado da Alexa, Amazon Alexa, basta instalar, cadastrar e seguir. Aqui, no caso, eu já tenho já o aplicativo, inclusive já com muitas coisas já aí, como você percebe aí na tela. Então, automaticamente, ele vai pesquisar, vai identificar o dispositivo. Aqui está. E inicia o processo todo automaticamente. Ele vai utilizar a mesma conexão de internet que está configurada no aplicativo. e vai seguir. Uma dica é, se você estiver utilizando rede Wi-Fi que opere em duas bandas, tome cuidado para sempre configurar os seus dispositivos Echo utilizando a mesma rede. Agora, é questão de seguir a instalação. Ele já está fazendo a atualização. Para não ficar chato, eu pulei. Aí, depois de três minutos, cheguei aqui, né? A tela não foi atualizada. Eu fiz o movimento para atualizar a tela e aí está. O dispositivo está disponível. Bom, para poder gravar, tem que dar uma limpada marota aqui na tela, porque fica manchado de dedo com força, tá? Acho que agora podemos gravar. Então, para você que estava curioso, chegou a hora do comparativo. Vamos utilizar a nossa esquerda, modelo Echo Dot, quinta geração, é o sem relógio. E a nossa direita, o protagonista aí desse vídeo, né? O modelo Echo Spot 2024. Alexa, volume máximo. Este dispositivo está no volume 10. Estarei testando ambas no volume máximo. Preparado? Bota aquele fone de ouvido maroto para poder identificar melhor. E depois comenta aí o que você achou dessa comparação. Qual é o que tem som melhor? Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Você está curtindo o vídeo. Deixa o seu like e para comprar. Compartilhe esse canal com seus amigos. Muito obrigado. Bem-vindo ao canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, essa é uma das facilidades. Eu tenho a tela, eu posso exibir o estado do dispositivo. Eu peço ela através do comando por voz o nome do dispositivo. E aqui eu tenho o controle dele. Isso que eu fiz, eu poderia ter feito direto. Como os demais modelos. Alexa, desliga o ventilador. Tudo bem. E esse foi o comando que eu utilizei. Outra coisa que vocês perceberão. É que este vidro aqui, temperado, maroto e tudo mais. Ele, você usando, não tem jeito. Vai ficar com marca de dedo. E é o que está aí, lotado dessa marca de dedo. Vou tentar limpar um pouquinho para a gente seguir aqui o vídeo. Então, você comprou, quer saber como usar. Além de utilizar o aplicativo. Nós podemos fazer esse movimento aqui. Como se fosse no celular. Para quem usa Android aí marotamente, lembrou. E aqui você tem as opções. A tela inicial, que já é essa que é mostrada. Vamos de novo. Ajuste de brilho. Percebam que não é aquela velocidade tal. Eu acredito que nossos companheiros da Amazon quiseram entregar um produto que atendesse bem essas necessidades de ter uma tela. Mas assim, a resposta não é tão rápida. Mas eu acho que seria suficiente para a maioria dos usuários. Aqui o ajuste de brilho. Então, observe que além dessas possibilidades de ajuste de brilho. Ele também permite, nas configurações, a questão de modo noturno e tudo mais. Esse aqui, que eu utilizei. Ele vai deixar com que ela não receba chamadas. Não execute algumas funções que possam incomodar durante o sono. Clicando na engrenagem, nós temos as outras opções aqui de configurações. Como por exemplo, relógio e tema. O mostrador do relógio. Eu posso escolher entre estes aí. Aqui ó. Por exemplo, vamos mudar para este daqui. Confirmei. E aí está. Seguindo. Relógio e tema. Tema de cores. Também podemos mudar. Vamos colocar esta cor azul maroto aqui. Dependendo do tema, você vai modificar algumas áreas. Como aqui no caso, eu só consigo configurar esta cor daqui de cima. Acredito que isto aqui ainda vai evoluir. Devem surgir atualizações com mais opções. Formato do relógio. Ou você tem ele de 24 horas ou de 12 horas. Aqui está. Seguindo. Bluetooth. Os aparelhos conectados nele. Também pode usar o comando de voz normalmente. Exibir o brilho. Que é o mesmo que nós acionamos diretamente. Lá anterior. No menu. O brilho adaptável. No meu caso, ele está com brilho adaptável. Que ele vai, de acordo com a incidência da luz, ele vai ajustar automaticamente. Se você estiver em um ambiente totalmente escuro, ele não precisa de um brilho tão forte. Mas vamos desativar para a gente perceber que aqueles ajustes feitos aqui, eles não entraram em ação porque ele estava com brilho adaptável. Agora sim, está funcionando. Tá? Isso aqui foi proposital. Com brilho no máximo. Mas aqui eu vou comentar sobre uma coisa. Eu tento evitar opiniões justamente porque gosto é uma coisa individual. Mas, na minha humilde opinião, eu acredito que o modo noturno, ele poderia ser um pouco melhor. No seguinte aspecto. Quando você ativa modo noturno, você tem um horário inicial e final que você pode, através do aplicativo, configurar que a tela vai ficar com uma cor avermelhada. A ideia até que foi boa da Amazon. Então, justamente se você colocar num quarto, você não quer que aquela luz atrapalhe o seu sono. A ideia até que foi boa. Isso aqui ficaria avermelhado. Como você está vendo a imagem aí agora. Então, voltando aqui para o nosso horário atual aqui do vídeo. O que acontece é que, mesmo com essa cor avermelhada, isso atrapalha para quem quiser ter um ambiente totalmente escuro. Mas, aí fica a opinião de cada um. Tem pessoas que não se importam. Não precisa que o quarto fique totalmente escuro. Mas, eu só estou deixando aqui registrado isso. É uma observação. Tá legal? Voltando aqui para a parte de configurações. A parte de sons. Ele permite você desmembrar os volumes. Você pode, aqui, volume da mídia. Se estiver reproduzindo música e tudo mais, você pode definir esse volume. Você pode definir também volume de alarmes, timers e notificações. Então, é independente. O toque do alarme. Aí você também pode configurar. Temos várias opções. Esse é o famosão, né? Esse é o famosão. Só de tocar aqui, eu já me imaginei tendo que acordar para trabalhar amanhã. Então, vamos voltar para a diversão aqui. Estamos num belo domingo. É o toque de alarme, sons de pedidos também. Você pode configurar aqui o início do pedido, o fim do pedido. Mas, aí também é questão de gosto. No início tudo é bonitinho. Você dá um comando, ela emite um som no início do pedido ou no final do pedido. No início tudo parece bonitinho, mas depois vai ficando chato. Então, você pode configurar se quiser. Isso que é o legal. As opções. E olha só que nós não estamos usando o aplicativo. Somente a tela do dispositivo. As opções do dispositivo. Tem aqui a parte da atualização do software. Redefinir para padrões de fábrica. E o número de série maroto deste produto aí. Ajuda. E... Privacidade. Acessibilidade. E a parte jurídica e conformidade e tal. Então, é isso aí. Olha que interessante. Alexa, retornar para a tela inicial. Perceberam? Nós temos também as praticidades de combinar comando de voz com o uso da tela. Essa tela não permite a exibição de nenhum tipo de streaming. Nada disso. Ela não é um eco show. Como eu falei. É uma tela para dar um up no modelo eco. Né? Aqui a gente vê que o formato dela lembra o eco pop. Mas lá dentro ela está mais para eco dot. Né? Principalmente pelo tamanho do alto-falante. Mas o formato lembra. Então, está todo mundo falando que é a evolução da eco pop e tal. Mas aí cada um fala o que acha, tá? Mas o que importa é que eu estou mostrando em detalhes. E vocês vão perceber essas diferenças. E vão julgar aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. que ela está mais para uma eco pop evoluída com a telinha. Vocês também pensam que ela está mais para uma eco dot. Por causa das funcionalidades. Embora que ela não tem o sensor de temperatura. Tá? Se você perceber no aplicativo. Você vai ter o controle. Que é justamente que ela usa ultrassônico. Para controle de presença. Esse recurso ela tem. Mas aí é assim. Algumas coisas vai ter com relação a pop. E outras vai ter em semelhança com relação a eco dot. E... Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer tipo de comentário. Sugestão. Deixem aí. Eu agradeço de montão por você estar assistindo o vídeo. Se você é inscrito ao canal. Meu muito obrigado. Se não for inscrito. Convido a inscrever. E te vejo no próximo vídeo. Abração. Até lá. Tchau. 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 Tchau.